E aí a mansinha no meu dedo da hora criado no palito registrada 100% mesmo, chocou 3 vezes comigo já Isso aqui é pra quem gosta mesmo, criador, cara Criador de passarinho velho aqui, ó Vai que eu só tenho 16 anos, hein, já sou mestre dos passarinhos aqui, ó Falou, gente, falou Não, 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 não Não, não...